A tecnologia está em constante evolução. Ciência de dados, inteligência artificial, computação na nuvem, marketing digital e outras tecnologias estão transformando a realidade das empresas. O setor de tecnologia é o que mais cresce no mundo. Até 2024, teremos mais de 420 mil novos postos de trabalho. 97 milhões de empregos serão criados ou adaptados devido a impactos da tecnologia. Há uma grande escassez de profissionais qualificados que hoje são disputados no mercado. Mas as oportunidades existem para quem está preparado para elas. Por isso, manter-se atualizado é essencial para o seu crescimento. Para quem quer acelerar a carreira e não ficar para trás em um mercado em transformação digital, existe a eTuring. A eTuring é um instituto de tecnologia que oferece cursos criados em conjunto com referências na indústria para capacitar os profissionais que o mercado precisa. Com uma metodologia baseada no desenvolvimento de projetos, os alunos aprendem na prática, vivendo desafios reais das carreiras de alta demanda e desenvolvem competências de resolução de problemas, criatividade e pensamento crítico. Os projetos são revisados por especialistas de mercado para que, com feedbacks, você se transforme em um profissional ainda melhor. Além disso, na eTuring, você conta com suporte e mentores ao longo de toda a sua jornada. Tudo para que você aprenda as habilidades mais requisitadas de forma prática e eficaz e conquiste os seus objetivos de carreira. Conheça a eTuring, instituto de tecnologia para carreiras digitais em alta demanda.